Saiu um corte meu no podcast onde eu cometi o maior pecado que eu poderia ter cometido. Eu falei mal de Arkane. Então esse aqui é o meu vídeo em que eu vou assumir que eu tava certo e vocês estão errados. Vocês vão ver. Vamos ao vídeo. Match Play. Mas é isso. Eu não gosto de Arkane. Essa é a minha opinião. Você pode discordar ou não dela. Não tem problema nenhum. Eu não gosto de Arkane porque é uma série mal escrita. E eu não gosto de coisa mal escrita. E não tem nada de errado você gostar de Arkane. O problemático é você achar que você gostar faz automaticamente algo ser bom. Você tá fazendo a sua opinião interferir numa análise. Quando eu falo que Arkane é mal escrito, eu não falo como um espectador da série. Eu falo como alguém formado em audiovisual e que deu aula de roteiro. Porque a galera acha que a gente tá falando em perigualdade. A gente não tá em perigualdade. Você é só um brother. E antes de começar os maiores problemas, eu quero tirar do caminho a lista de pequenos problemas que se eu quisesse fazer um vídeo de uma hora sobre a série inteira, Cada uma dessas coisas teria mais destaque. Primeiro, os créditos iniciais é mais uma de tantas cópias genéricas da abertura de Demolidor. Poderia ser um pouquinho mais original. Segundo, os diálogos são, na grande maioria, inúteis, completamente esquecíveis e utilizam frases que parecem saída de quadro da Imaginário. Ah, a sua diferença é o que te faz forte. Ninguém vence uma guerra. Tem um monstro dentro de todos nós. Nada parece impossível quando estou com você. Aqueles que mais brilham são os que queimam mais rápido. Todas essas falas toscas vieram de uma lista das melhores falas da série. Mesmo tendo conceito como tempo, mortalidade, loucura, não tem uma conversa memorável. Não tem uma troca de ideia. Todos os personagens principais têm seus conflitos em paralelo entre si. E isso pode ser uma ferramenta interessante. Death Note usa isso muito bem. Mas quando você usa isso para todos os seus personagens, somado a uma incapacidade de criar diálogos interessantes, você se torna apenas repetitivo num mundo sem complexidade. É a mesma nota sendo tocada toda hora. O que desemboca no próximo problema. Nada na série tem peso. Por exemplo, o Jace vomita quando vê gente morta. Clichésasso. Logo em seguida, ele mata uma criança e isso não afeta ele. Outra coisa são as inconsistências do mundo. A primeira Hexcore causa uma explosão tocando levemente na parede do quarto. Sendo que duas cenas depois, a Powder despenca de um escorregador com cinco dessa no bolso e nada acontece. Os personagens que são do jogo, eles não podem ter grandes características negativas para agradar a fanbase. E isso acaba fazendo com que todos eles sejam resultados do acaso. E os personagens secundários são quem realmente movimentam a história. E essa é mais subjetiva. Mas por que ninguém pode ser? Os malvados, eles literalmente pintam colonizadores como caras tentando fazer o bem. Tudo isso seria suficiente para definir a série como mal escrita. Mas eu quero abordar os principais problemas dela só. Que são os personagens principais e o pulo temporal. Começando pela personagem mais mal escrita da série, a Caitlyn. Vamos ignorar que nos primeiros três episódios, ela só aparece como uma adolescente deslumbrada pelo Jais. A única característica dela é querer se livrar da proteção dos pais. Então ela vira policial. O problema é que ela é a pior policial que fica usando a própria influência da casa para fazer coisas muito burras. Ela tem literalmente nada para usar como forma de controle a Vi. Ela vai para a prisão atrás de uma testemunha. Ela descobre que a Vi bateu nessa testemunha. Então, obviamente, a Vi merece uma carta de saída da prisão. Se a Vi chega em Zaun e só foge, a Caitlyn só libertou um preso e mais nada. E ela está investigando algo que aconteceu ontem. Sabe quem ajuda ela? A pessoa que está presa há sete anos. Mano, sete anos. Sabe quanta coisa muda em sete anos? Em Arkane nada. E a gente vai tratar isso depois. Mas a questão é, a confiança entre Caitlyn e Vi faz zero sentido. Tudo entre Caitlyn e Vi faz zero sentido. A Vi chamar a Caitlyn de cupcake faz zero sentido. A Caitlyn é um personagem que só atrapalha tudo. A história perde força, a Jinx perde sentido e a Vi vira uma vendida. Ela é uma personagem tão inútil que a Vi tem o momento da série dela com o Jais. Mesmo passando metade da série do lado da Caitlyn. Por mais mal escrita que a Caitlyn seja, ela é só uma personagem secundária. Ela não tem tanto efeito assim na série. A Vi, por outro lado, tem muito. Por exemplo, quando o Vander morre, a última coisa que ele fala é Cuide da Powder. Na cena seguinte, ela dá um soco na Powder e abandona ela. Entende como nada tem peso nessa série? O momento emocional que os dois têm é desrespeitado na cena seguinte. A primeira coisa que a gente sabe, Davi, é que os pais dela morreram no confronto com a polícia de Piltover. Depois, um policial tira ela de perto da irmã e joga ela numa prisão, onde a polícia perdeu as contas de quantas vezes bateu nela durante sete anos. E depois desses sete anos, ela vai confiar cegamente numa policial que ela achou gatinha. Porque sete anos presa injustamente e apanhando todo dia, fazem você ficar com o quê? Isso mesmo, muito tesão. O arco da Vi é o mais nada a ver. A aliança dela com o Jais é tão absurda. Ele representa tudo o que ela mais odeia e poderia resolver todos os problemas dela. Mas ele disse uma frase que ela concorda, então é hora de sair por aí matando crianças. Ela termina como traidora da própria nação, relativizando a morte de uma criança, que diga-se de passagem, uma criança trabalhando numa fábrica, ser filho de uma das chefonas da Márcia, é péssima construção de mundo. Mas a Vi não se importa com ninguém, além da Powder e da Caitlyn. Mesmo sendo alvo direto da opressão de Piltover, sua vida inteira, ela termina justificando essa opressão pelo bem maior. E o bem maior é perdoar os crimes da irmã. A Powder, ela é apresentada como uma personagem um pouco medrosa, mas que confia cegamente na sua irmã. Ao mesmo tempo, ela, teoricamente, dá azar ao grupo. O problema é que nenhuma situação é de azar. Todos os problemas são causados ativamente, ou por incompetência, ou por burrice dela mesma. Ela que vai até o outro quarto pegar o sexcore. Ela que não sabe colocar coisas no bolso. Ela que faz invenções e aparentemente não testa. Aliás, esse traço dela é um dos mais burros que eu já vi no personagem. Ela inventa coisas e deixa pra ver se elas funcionam quando a vida dela e de outros dependerem disso. E como você escreve uma série sabendo que o embate final vai ser Jinx e Echo, e você não coloca uma cena deles sendo amigos. Os dois inventam coisas. É só fazer, Oh, separei isso aqui pra você. Oh, a loja tá vendendo aquilo que você tentou fazer. Tenta fazer assim. As únicas cenas que o Echo tem nos primeiros episódios são com a Vi e com o Cleggor. A Jinx é uma pessoa que matou um amigo dele. A luta entre os dois não tem a dinâmica de dois amigos de infância lutando porque a série não criou essa dinâmica. Toda a caracterização dela nos três episódios não fazem sentido lógico nenhum pra personagem que ela se torna. Porque é aqui que entra o grande problema da série. O pulo temporal. O pulo temporal é o atestado de incompetência dos escritores dessa série. E o motivo pelo qual as pessoas gostaram tanto. Porque esse pulo tira da série a responsabilidade de justificar o que eles não conseguiriam justificar. Então as pessoas justificaram para si mesmas. E na sua cabeça, a série sempre vai ser perfeita, né? A Vi tem mais motivos pra enlouquecer do que a Jinx. Ela passou a adolescência e o começo da vida adulta encarcerada injustamente sofrendo, no mínimo, abusos físicos constantes. A Jinx encontrou uma figura paterna que gosta dela. A Vi sair da cadeia do mesmo jeito que entrou. Enquanto a Jinx agora mata indiscriminadamente. O roteiro pula exatamente esse pulo absurdo de lógica e você só tem que aceitar. Ah, Jinx é assim. Mas esse é o ponto. A série começa com a Powder. E a Powder não tem nada disso. E se você vai transformar essa personagem na Jinx, você tem que mostrar porque as personagens são muito diferentes. A Jinx vai de alguém que era um pouco rejeitada pra alguém que é aceita e fica completamente insana. E mais, a Jinx não viu que ela matou os próprios amigos. Tudo que ela viu foi a explosão. Então nas duas, uma, ou ela tem alucinações com algo que ela não sabe ou o Silco contou o que ela fez. O que faz a união dos dois ser absurda porque foi pra escapar dele que ela causou uma explosão. Outro personagem que o pulo temporal piora muito é o Jais. Ele basicamente passou sete anos sendo o gênio que não erra da cidade. Na primeira cena dele, esse cara que só mandou na gaveta durante sete anos, ele duvida de si mesmo. E pela primeira vez, ele resolve ouvir o Heimendinger. Ele faz o discurso do Dia do Progresso e no dia seguinte ele já tá contra o Heimer. As coisas não têm peso. Elas não têm motivo pra acontecer. Os personagens mudam de personalidade de um dia pro outro enquanto permanecem sete anos iguais. Agora deixa eu te explicar por que esse pulo é sim má escrita. Imagina que você tá assistindo Breaking Bad e o Walter White começa a fazer metanfetamina com o Jesse Navan. No próximo episódio, você vê ele coordenando um massacre na cadeia. Isso é o que a Arkane fez. Não faz sentido você apresentar um personagem e pular pra um completamente diferente sem apresentar o processo de mudança. Você precisa mostrar o Walter encontrando o caco do prato, matando pela primeira vez pra sobreviver. Você precisa ver ele pegando gosto pelo poder. Precisa ver ele tomando decisões morais que não tem volta. Você não pode pular cinco temporadas e justificar com Ah, o Heisenberg é assim mesmo. Ele mata a galera e é foda. Powder e Jeans são personagens diferentes. E o processo de transformação seria bom. Porém, eles não souberam fazer e covardemente colocaram o pulo no tempo pra você fazer na sua cabeça um pulo ilógico. Você pode ouvir todas essas coisas e continuar gostando de Arkane. Mas você não pode negar que elas existem. As coisas que eu apontei aqui não são questão de opinião. A questão de opinião é o quanto elas influenciam na sua experiência. Mas eu achei curioso que pra escrever esse vídeo eu acabei vendo vários vídeos exaltando a série. Utilizando muitas coisas que não estão na série. E me faz pensar sobre esse processo de retroalimentação entre público e crítica. A gente vive um momento bizarro em que público dita crítica porque a crítica vive de atrair público. E os maiores canais de crítica são canais que ecoam o que seu público quer ouvir. E isso não é crítica. Isso é propaganda. Por isso que eu fiz esse vídeo. Nunca digam que eu não aprecio meus seguidores. Porque eu assisti essa merda uma segunda vez em dois dias só pra fazer esse vídeo. E ainda vai vir um monte de jumento encher o saco nos comentários. E se tem uma coisa que eu não suporto é lidar com gente burra. E eu tô fazendo isso por vocês, hein? A gente tá testando alguns formatos novos e a gente vai acertar isso. Com certeza vai ter mais piadas nos próximos. Quando não for assunto tão sério quanto o Arkane, sabe? Quando a gente for falar, sei lá, Palestina-Israel, consciência de classe, reforma agrária. A gente vai colocar mais piada. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Vejam a segunda temporada de Arkane. Faz f***.